Vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações pra gente. Gerson Sof. Ah, hoje é o Gerson, né? O Matheus, não. Vamos lá então com o Gerson Vassof, que chega com informações pra gente, direto da CBN Campo Grande. Oi, Gerson, bom dia pra você. Bom dia pra você, Ana. Bom dia pra todos em Três Lagoas. Hoje eu e o Matheus fizemos uma troca aqui nessa manhã e eu vou levar a informação pra vocês, então. Vou falar sobre o vestibular da UEMES, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, que já tem inscrições abertas e muitas vagas, tá? Falando um pouquinho mais sobre isso, a UEMES, então, vai ofertar 2.637 vagas em 68 cursos diferentes de graduação para ingresso em 2025, tá? As vagas são divididas em 50% pra processo seletivo permanente da UEMES e os outros 50% para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Bom, para o processo seletivo permanente da UEMES, esse vestibular, né, estão disponíveis 708 vagas em 38 cursos e para o vestibular também 641 vagas em 30 cursos. As inscrições já estão abertas para o vestibular da UEMES, viu? As inscrições nos 38 cursos do processo seletivo escolar serão realizadas exclusivamente pela internet. Então, tanto para o processo seletivo quanto para o vestibular, é só fazer a inscrição pela internet. O site já está disponível, já tem um link disponível lá no nosso portal ECN67. Lembrando que não haverá cobrança de taxa de inscrição para o vestibular da UEMES. Assim como na opção anterior, as inscrições nos 30 cursos do vestibular serão realizadas também exclusivamente pela internet e o candidato deverá recolher a taxa de inscrição no valor de R$100. A prova objetiva e a prova de redação serão realizadas, então, no dia 24 de novembro, no período matutino, em todos os municípios que possuem a UEMES aqui em Mato Grosso do Sul. E tem também algumas novidades, só destacando para vocês antes de finalizar a minha participação, que há novos cursos sendo oferecidos pela UEMES aqui em Mato Grosso do Sul, tá? Então, dentro das opções do vestibular da UEMES da UEMES 25, as novidades são três novos cursos, tá? Então, curso de Engenharia Civil no município de Nova Andradina e curso de Fonoaudiologia e curso de Terapia Ocupacional aqui em Campo Grande. Então, novas graduações para os estudantes aqui de Mato Grosso do Sul ficarem de olho, lembrando todos os detalhes lá no nosso portal ECN67. Volto com você, Ana.